Bom dia, meus amigos, senhoras e senhores. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública destinada a debater a situação da energia nuclear pós Rio+, 20. O requerimento para a realização deste evento é de minha autoria. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e está sendo gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na programação da emissora. Convido a tomar assento à mesa dos trabalhos a senhora Gisele Elias de Lima Porto Leite, Procuradora da República e Coordenadora do Grupo de Trabalho Energia Nuclear da 4ª Câmara de Coordenação de Revisão do Ministério Público Federal. do Sr. Altino Ventura Filho, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energias. Aqui ao meu lado, o Sr. Altino. Sr. Heitor Scalambrini, professor da Universidade Federal de Pernambuco e representante da articulação antinuclear brasileira. Sr. Adhemar Kiyotoshi Sato, monge budista estudioso do tema. E aí, bom dia, meu prazer. E também o Sr. Renato Cunha, representante do Grupo Gambá, Grupo Ambientalista da Bahia e pela articulação antinuclear. Eu quero informar a todos que cada palestrante terá 15 minutos, visto que após as palestras iniciaremos os debates. Há um relógio localizado neste plenário para orientá-los sobre o tempo. Informo também que a reunião está sendo gravada, por isso solicito aos palestrantes o obsequio de sempre utilizarem o microfone para suas intervenções. Peço ainda aos palestrantes que assinem uma autorização para que a Câmara dos Deputados publique suas exposições e utilize suas imagens para a transmissão pela internet em programas desta Casa. Antes de passarmos a palavra aos nossos convidados, exibiremos cinco vídeos encaminhados pelo professor Heitor Scalambrini da Universidade Federal de Pernambuco. Após as exibições dos referidos vídeos, ouviremos as palestras desta audiência pública. Eu acho que todos temos acompanhado de alguma maneira essa questão que se transformou numa questão aguda para a sociedade mundial, principalmente após o dramático acidente de Fukushima. Quero dizer que essa comissão ainda sob a presidência do deputado Sarney Filho, portanto, o ano passado, tivemos a oportunidade de estar com o embaixador da Alemanha, onde consideramos que devido à posição clara do país amigo à Alemanha, onde há um projeto de se desativar em 20 anos as usinas nucleares para a fim de geração de energia. Achávamos muito estranho que permanecessem de maneira sistemática o apoio ao projeto brasileiro. Posteriormente, recebemos um comunicado de que a partir daquele momento eles estariam estariam transferindo os seus investimentos para as energias limpas e pequenas hidrelétricas. Portanto, esse é um assunto que está na nossa pauta de uma maneira muito clara, muito definida. Então, nesse momento eu peço aos nossos assistentes técnicos que comecem a passar os vídeos. Uma explicação de isso. Segura um pouquinho o Scalabrine. Alô, alô. Bem, é simplesmente um esclarecimento, uma informação. Esse vídeo foi feito do ponto de vista amador. Esses depoimentos foram colhidos no ano passado durante a realização da Rio Mais 20 e da Cúpula dos Povos de algumas personalidades e algumas pessoas que estavam lá presentes e eu espero que possa interessar a todos. Podemos começar? Então, podemos começar. Se alguém quiser fazer o uso do espaço aqui na frente para melhor ver as imagens. podem fazer uso. Apagar os mais luzes e eu garanto que o comportamento será exemplar devido a qualidade da nossa plateia. é tão perigosa que o ser humano não tem capacidade de controlá-la e manejá-la. Pois, para mim, um risco, uma arrogância de sentar primeiro com a bomba atômica e depois as patinas que são bombas atômicas armadas que podem ter grande devastação da humanidade e tomar regiões inteiras por dezenas de anos de navidade. Então, eu não presto nenhum sentido ser humano que nosca outras formas mais perigosas se é que ele quer continuar com o planeta mais ou menos purificado e garantir o futuro porque a energia nuclear pode eliminar toda a capacidade que a gente tem que ser de novo. Eu sou uma pessoa angustiada dessa coisa. Angustiada com a irresponsabilidade do governo brasileiro que não está vivo esses dramas é um drama que quase dá para dizer que quem implanta os dias nucleares acometendo um crime de leve humanidade iria ir para o Tribunal Penal Internacional esse é o tipo de situação então a irresponsabilidade do governo brasileiro é que nós precisamos sair com isso aí e precisamos fazer com cada vez mais gente participar desse processo teve um pequeno instrumento que é o nosso iniciativo popular de lei para levar ao Congresso Nacional a proposta de que a Constituição vede a Constituição do Rio do Brasil Nós estamos numa era de nos livrarmos da matriz do gavão como fonte de energia elétrica da mesma forma nós já podemos retroceder para ter a matriz nuclear como mecanismos como meio de geração de energia elétrica o Brasil tem uma tradição pacifista no mundo a energia nuclear como fonte de geração de energia elétrica é uma ameaça para a vida dos cidadãos brasileiros com certeza eu quero receber esse projeto com mais de um milhão de assinaturas no Congresso Nacional e o Brasil tem que decretar o seu território como território livre de usinas nucleares quando as pessoas falam contra usinas nucleares elas pensam apenas no que pode acontecer fora das usinas nucleares elas não pensam e não sabem o que vem antes e o que vem depois o que vem antes talvez seja tão ruim quanto o que vem depois que é a mineração de urânio o acidente que pode acontecer nas minerações de urânio como vazamento de material contaminação de rios contaminação de população e utilização de grandes extensões de terra durante muitos e muitos anos e o depois também que são os rejeitos nucleares que podem durar até 100 mil anos então o ciclo nuclear não pode ser analisado só enquanto usina mas também tem que ser analisado enquanto ciclo do começo ao dia para um Brasil livre de usinas nucleares o ciclo nuclear e o ciclo de nação de ruas o ciclo de nação o ciclo de noção Eu assino o manifesto pela moratória suspensão de Deus do Brasil por dois motivos. O primeiro é de que a dotação de recursos energéticos que o Brasil dispõe permite produzir toda a energia que nós vamos precisar de eletricidade até a população brasileira se estabilizar em 2050 e ter um padrão de milho assinante europeu que as condições políticas e econômicas o permitirem e sociais. Em segundo lugar, se é possível fazer a energia que o Brasil precisa de um custo muito inferior do que a ter a energia nuclear, não há necessidade alguma de correr os riscos que impõe a energia nuclear. Angra 1 e 2 estão aí. Angra 3 está em construção. Ela vai custar para concluir mais de 8 bilhões de reais. Com menos de 5 bilhões de reais é possível produzir a energia que Angra vai produzir por outra sorte, geólica, bagaço de cana e assim por de tudo hidráulica. E significa que não fazer Angra significa não ter o risco da construção, da operação e não deixar de herança para gerações futuras. Mil toneladas de combustíveis irradiados vão precisar cuidar durante 300 anos, os seus combustíveis foram processados e reprocessados por 2 mil anos. Portanto, é um ato de inteligência dizer que a Angra 3 é desnecessária. Fazer outras fontes que custam menos e não impõe risco. Acima de tudo, depois que o acidente de Fukushima demonstrou que a atitude de achar que todos os riscos possíveis já tivessem sido contemplados pelas análises de segurança. Sempre há uma nova pegadinha que aparece. Isso foi assim que o Tremalheim foi em Chernobyl, que é o arredor primitivo, se dizia que os outros são seguros e agora em Fukushima mais uma vez a surpresa. Portanto, evitamos essa surpresa, evitamos esse risco, pagamos a metade pela energia e passamos um Brasil mais rico, mais econômico e mais solvado. Olá, meu nome é Mariana Notarante, eu sou muito muito do Brasil em 2002 e gostaria de convidar a você a participar desse grande projeto contra as grandes empresas nucleares aqui no Brasil. Venha participar. O nuclear, você é uma fonte de energia suja, causando altos impactos socioambientais e temos muitas fontes renováveis de energias a serem pesquisadas, muito melhores que a energia nuclear. Então, eu sou contra, sou a favor das energias renováveis de baixo impacto socioambiental. O nuclear é uma negativa, perigosa, mortal. Não vamos abalar mais a terra. É isso. Nada de energia no pé. Uma negativa, perigosa, mortal. Não vamos abalar mais a terra. É isso. Nada de energia no pé. Não vamos abalar mais a terra. 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 O que é isso? Somando nessa situação anti-nuclear, nós temos batalhas contra as hidrelétricas na Amazônia, e estão percebendo que governos e empresários estão mirando a energia nuclear como uma nova fronteira de expansão de geração de energia. No sentido de fortalecer esse modelo absolutamente suicida e insustentável. E mais ainda quando se trata de nuclear, porque você coloca o país nos trilhos de uma disputa violenta e absolutamente irracional por espaços internacionais destrutivos, que colocam a força e não o diálogo como condutor dos processos de relações internacionais. Há uma associação tão muito perigosa entre abastecimento energético e militarização, que não tem lugar nesse país. E por isso nós consideramos que o Brasil deve estar livre de qualquer tipo de programa no tempo. Porque eu não quero minha filha com o braço torto, com a cara torta, nem meus descendentes tendo problemas genéticos, nem eles passando sede, passando fome por uma irresponsabilidade. Porque a cidade que energia, conforto e bem-estar tem muitas outras formas de a gente conseguir energia limpa, sem sujar o mundo para os nossos próximos, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. A natureza é sagrada e ela pode ser nossa amiga de verdade, se a gente souber cuidar dela, sem botá-la em risco. Gratidão. É fundamental que você tenha a produção de energia que respeite a vida humana. Um caso no Brasil, não aproveitar a energia eólica, a energia solar e optar toda a energia nuclear é um desrespeito à dignidade humana. Esse recurso todo absurdo que o Brasil quer aplicar em energia nuclear, aplique na educação, na educação de base, na educação de conta, na educação da formação, no alicerce vivo da educação. Eu acho que isso é o que nós estamos precisando, desenvolver uma educação firme nesse país, não de energia nuclear. O nome não dominamos plenamente ela e a gente trazendo energia para dentro de um país que não necessita dessa energia. Não necessitamos sim de educação, de moradia, de saúde, de dignidade. Eu sou literalmente contra a energia nuclear, por um Brasil livre de energia nuclear. Eu acho que as duas coisas mais responsáveis que são. que foram feitas nos últimos séculos e não deveriam ser a direção para este século. Splitar o ato para energia e splitar o gene para comida. Há melhor formas de produzir energia que criar uma crise nuclear, e Fukushima nos mostrou o que isso faz. É só água, para receber a energia. A programs da sociedade. A nature tem sido tão bem generosa com o Sol, com a solar energia, com a wind energia, com a bio-más, com todos os tipos de energia. E por isso, o trabalho que nós fazemos no agricultor nativo, no agricultor, no ecologista farmá-lo. A sessão que nós temos aqui em produto de food democracia. mostra que nós produzimos mais comida, melhor comida, por proteger a biodiversidade, trabalhando com a natureza, em vez de contra a natureza. A guerra contra a natureza deve acabar, tanto na energia e na comida. Nós precisamos fazer paz com a natureza, e nós teremos mais energia e mais comida, e melhor energia e melhor comida. Então, nesse momento em que a gente está debatendo a questão da energia, aparece o nuclear como uma alternativa energética contra as mudanças climáticas. Mas, na verdade, isso é uma falácia, porque a energia nuclear, o ciclo todo, desde a mineração até a procura de depósitos para os rejeitos, é um ciclo que tem muita emissão, muito mais do que se diz, embora as vizinas não emitam, todo ciclo emite excessivamente. e a gente sabe que não existe solução para o problema do lixo nuclear, e a questão da mineração vem contaminando populações, trabalhadores. Enfim, a gente está vendo as tragédias aí no mundo afora, Fundo Chima, e a gente sabe que existem outras alternativas, e o Brasil não precisa de energia nuclear, e a nossa luta é contra a criação de novas usinas e pela busca de energia alternativa e alternativas de eficiência energética e diminuição. há três horas. Est Case, Amém. 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 Alô, alô amigos da técnica, vamos suspender aqui porque tivemos um probleminha técnico, caso a gente recupere, obviamente, se tivermos espaço, voltaremos. Eu queria, ao passar a palavra para a senhora Gisele Elias de Lima Porto Leite, mas, a gente se brincaria, dizia, isso é nome de latifão de rádio baiano, não é? É, é, nós, a nossa expositora está precisando do wi-fi para, pode? Então, quero passar a palavra para ela por 15 minutos, para depois seguirmos com os outros palestrantes. É, daqui, não, peraí, você vai ficar mais confortável com esse. Bom dia a todos, senhoras e senhores, excelentíssimo deputado Pena, que em cumprimento em nome de todos os representantes dessa mesa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui, representando a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para participar de um evento tão importante para a democracia. Antes de começar a expor, eu gostaria de ressaltar o papel do Ministério Público nesse contexto, nessa discussão que hoje, aqui, na qual estamos envolvidos. O Ministério Público, ele tem um papel de verificar a legalidade, né, e verificar a adequação da execução das políticas públicas, né. O Ministério Público não cabe participar na eleição de políticas públicas. Aliás, esse é até um dos motivos pelo qual muitos criticam o Ministério Público por estar se excluindo em uma área na qual não lhe cabe. Então, existe um espaço para a participação do Ministério Público nessas questões de decisão, nessas decisões tão importantes para o país? Sim, existe. Mas de que forma? Nós somos, os procuradores da República, os promotores, são defensores da ordem jurídica, dos direitos sociais e do regime democrático. No qual, ontem eu participei de um evento em que o subprocurador-geral da República, Aristides Junqueira, ressaltou, que eu concordo plenamente, que o mais importante é o regime democrático. Porque a ordem jurídica a gente vai ter, ainda que não seja boa, de qualquer forma. Direitos só serão respeitados de acordo com a preservação do regime democrático. Então, quero comentar que essa audiência aqui é muito importante, parabenizar a convocação dela e dizer que outras são também importantes para que esse debate seja sempre, não saia da pauta, é uma questão tão importante. E dizer que no limite da nossa atuação, ou seja, cabe ao Executivo e ao Legislativo definir se o país vai adotar a energia nuclear ou não. Então, feita essa escolha, nós temos a função, o importante papel de verificar como que na prática isso está sendo feito. E nessa linha, a Quarta Câmara determinou a instauração de um grupo de trabalho energia nuclear, formado por procuradores de vários estados, especialmente onde ocorrem atividades relacionadas ao ciclo nuclear. Então, esse grupo fez um planejamento estratégico e as nossas ações planejadas para esse primeiro ano, eu acho importante todos terem conhecimento, até porque podem sugerir alterações ou inclusões ou prioridades para que sejam verificadas pelo grupo. Primeiro ponto é que a gente verificou que em Angra dos Reis e em Caetité, na Bahia, que são lugares onde o foco muito de atividades nucleares é mais importante, os procuradores da República passam numa rotatividade muito grande, porque passam no concurso, vão para lá e logo são removidos para os locais onde eles desejam residir. Então, o grupo, como um primeiro objetivo, resolveu formar um banco de dados com as informações relacionadas aos procedimentos e ações sobre as usinas nucleares e os depósitos provisórios de rejeitos radioativos de Angra dos Reis, tendo em vista a alta rotatividade dos procuradores observados naqueles locais. E formar um banco de dados, também com relação aos procedimentos administrativos e as ações sobre as condições de recebimento, manuseio e armazenagem de material radioativo Yellow Cake, que é o concentrado de urânio, extraído da única mina de urânio em produção no Brasil, localizada em Caetité, na Bahia. E desde que o grupo foi instaurado, a gente vem tentando tomar a pé de como as ações têm sido feitas nesses locais, além de reunir informações sobre os processos de licenciamento das instalações do estaleiro e da base naval para submarinos nucleares e dos referidos submarinos na Ilha da Madeira, no Rio de Janeiro, tendo em vista a previsão da construção desses três submarinos nucleares. Reunir informações sobre o transporte de materiais radioativos e nucleares, visando verificar os padrões de segurança dessa atividade. Também visto que ela ocorre, está aí. Então, uma medida que é mais eficaz é realmente verificar a segurança desse transporte se está sendo feita com a maior cautela. E aprimorar a formação técnica no âmbito do Ministério Público Federal em relação à temática que envolve a energia nuclear, porque nós realmente não temos um corpo técnico que nos auxilie. Estamos sempre pedindo auxílio à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que até, por coincidência, o grupo se reúne dia 24 com a presença da Comissão Nacional de Energia Nuclear para prestar alguns esclarecimentos com relação a esses cinco, seis primeiros tópicos eleitos para serem acompanhados pelo grupo de energia nuclear. Eu deixei aí o arquivo que tem as primeiras ações práticas com detalhes e acho assim, amanhã também vai ter lá no Rio de Janeiro um seminário sobre energia nuclear e gostaria de dizer que o Ministério Público está sempre aberto para ouvir, para realizar audiências públicas também. A gente tem já na agenda uma preparada para recolher informações sobre esses tópicos e acompanhar essa questão da melhor forma. Uma pena que eu tenho algumas dúvidas até que gostaria de esclarecer hoje. Achei que a oportunidade seria boa, mas eu estou vendo que não tem ninguém aqui nem da Eletro Nuclear e nem da Comissão Nacional de Energia Nuclear. com relação à questão da opção pela construção de Andra 3 ou não, eu tenho algumas dúvidas. Realmente participei também na Rio Mais 20 de alguns eventos da apresentação lá da International Atomic Agency sobre a construção de usinas nucleares e vejo que esses vídeos demonstram depoimentos de pessoas contra a energia nuclear, mas existem também um outro lado que eu vi na Rio Mais 20 em determinadas apresentações na área lá de energia. Então, o interessante é que o debate seja sempre estimulado e a coisa mais importante, o ponto principal que eu vejo na nossa realidade é a transparência das informações. Porque a maior dificuldade que o Ministério Público encontra para conseguir acompanhar essa questão e determinar se há necessidade de alguma medida de cobrança, eventual descumprimento de cautelas ou de segurança na execução das atividades definidas pela legislação e autorizadas pelo legislativo e pelo executivo é justamente o acesso à informação. Então, diante desse, inclusive da nova lei de acesso à informação, eu acho que algumas medidas poderiam de plano já serem tomadas como, por exemplo, ter acesso mais fácil na página da Comissão Nacional de Energia Nuclear, dos licenciamentos, dos documentos, de material que a gente possa conhecer, de fato, os detalhes do que tem sido feito e da forma como tem sido feito. É necessário, para começar o IGT, o grupo de trabalho, a chegar a alguma deliberação, passar um tempo tentando obter informações. E isso no estágio atual que nós vivemos, né, de evolução da democracia, da participação cidadã, é necessário, em primeiro lugar, para que possa haver essa participação, o acesso à informação. Então, a minha primeira foco, assim, mais importante é que seja dada uma maior transparência nas informações para, não só para o Ministério Público, mas para todos os cidadãos que possam realmente fazer um juízo, né, uma avaliação com base em fatos e em questões científicas. Com relação a esse acidente, que provavelmente vai ser exposto aqui pelos outros expositores de Fukushima, eu tive, pude ler alguma coisa sobre isso e verifiquei que a falta de informação e de transparência, realmente, foi um dos fatores que causou aquela tragédia. Então, esse é o meu ponto, eu gostaria de colocar à disposição de todos o grupo de trabalho da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para marcar audiências públicas, para receber, para ouvir qualquer informação sobre o tema. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, senhora Gisele. Durante o acontecimento de Fukushima, já que você citou aí por último, eu lembro que o grande causador do acidente foi o apagão. E a gente no Brasil já convive com o apagão há algum tempo. Então, por essa parte aí, a gente já fica mais preocupado ainda. Eu queria convidar o meu colega, querido deputado Ricardo Trípoli, porque, embora a gente esteja trabalhando aqui desde as 9 da manhã, se eu não der a presença do painel, eu vou ter um belo desconto no nosso linguado salário. Ricardo Trípoli conduz aqui e o próximo, ele anuncia com propriedade. Bom, eu queria... Queria só justificar que nós estamos tendo o presidente onde convocou uma sessão extraordinária para hoje pela manhã, o que coincide com a nossa audiência pública, o que não retira o mérito e a importância dessa audiência, que será fundamental, porque ela é toda compilada, toda guardada, para que nós, na Comissão de Meio Ambiente, possamos, ao término, termos uma informação, um caldo de cultura, de ciência, para que possamos, obviamente, enfrentarmos esse grande desafio que é a questão nuclear no Brasil e no mundo. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, eu passo a palavra agora ao Sr. Altino Aventura Filho, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energias, para que faça as suas considerações. O senhor dispõe de 15 minutos, ali nós temos o controle, e normalmente os palestrantes fazem o autocontrole. Como a doutora Gisele deixou um tempo razoável aí, para que a gente possa encontrar os debates, então, passo a palavra ao Sr. Altino Aventura Filho. Alô? Bom, bom dia para todos. Eu cumprimento o deputado Ricardo Trippoli aqui, em nome dele e os demais participantes aqui da mesa, todos os participantes dessa audiência. O Ministério de Minas e Energia agradece o convite e a oportunidade de trazer algumas reflexões sobre a questão energética, e, em particular, a questão da energia nuclear. Bom, eu trouxe aqui uma apresentação com as 15 transparências, eu vou usar mais ou menos metade delas, talvez um pouco menos, e tentar apresentar uma sequência... Pode passar? Acho que alguém está passando, né? Como é que... Eu... Veja, eu pretendo seguir aqui uma... Essa... Ah? Ficaria aí, está bem. Tem uma ponta boa? Não, tem uma só pausa aqui, ó. Pois é, mas... Ela passa. Ela passa. Ela passa. Ela passa. Bom, então eu pretenderia trazer aqui uma sequência da apresentação, que seria... Veja bem, falar um pouco da energia nuclear no contexto atual, certo? No mundo e no Brasil, e algumas considerações sobre perspectivas a longo prazo. A questão nuclear tem que ser vista a longo prazo. Não se pode olhar uma situação conjuntural do ano de 2013, 2014. É uma opção que o mundo usa, e sempre dentro de uma visão de longo prazo. Pode passar. Bom, primeiro comentário é destacar aqui a importância... Talvez... A palavra talvez não seja essa, mas o papel da energia nuclear no mundo na produção de energia elétrica. Aqui aparece a matriz de oferta de energia de eletricidade no mundo do ano de 1980 e 2010, nesses últimos 30 anos, digamos. E aqui aparece a participação percentual de cada uma das fontes primárias que o mundo utiliza para produzir energia elétrica. A gente observa, o primeiro comentário é que a energia elétrica que a sociedade humana usa vem fundamentalmente dos combustíveis fósseis. Esses três combustíveis, que é o carvão, que é a grande fonte de produção de energia elétrica, o gás natural, e petróleo, aqui é hidrelétrico. Ou seja, esses três combustíveis fósseis somados já dão uma produção, um valor muito elevado, digamos, da parcela de produção de energia elétrica no mundo. A gente observa que o carvão está crescendo em função do programa da China, ou seja, de 38% da oferta de energia elétrica vindo do carvão em 1980 passou para 41%. O gás natural teve um crescimento grande em função da tecnologia das turbinas a ser cobrinado, que aumentou o rendimento, maior oferta de gás também teve um crescimento. E o petróleo, por razão exatamente conhecida, um combustível muito nobre, teve uma redução muito significativa. E aqui aparece a nuclear com uma evolução de 9% para 13% nesse período, mostrando que ela teve um crescimento acentuado. Quando a gente observa os conceitos que todo mundo tem adotado recentemente, desenvolvimento sustentável, melhor uso eficiente dos recursos naturais do planeta, a questão de ter uma economia de menor carbono, a gente observa que, no que diz respeito à produção de energia elétrica, o aumento do gás natural tem uma razão importante, porque é o combustível mais limpo, é o que menos emite CO2, comparado com o carvão e com o petróleo. Essa redução do petróleo é benéfica e isso ocorreu pelo aumento do gás natural e pela participação mais relevante da energia nuclear no mundo, que teve um desenvolvimento muito grande nesses últimos 30 anos. A hidroeletricidade, uma participação reduzida, na medida que os países do primeiro mundo já desenvolveram seus potenciais. Aparece aqui uma fonte que é só no caso brasileiro. Bom, então o comentário que pode-se fazer é de que a energia elétrica no mundo, ela é produzida hoje a partir de combustíveis fósseis, que são os emissores de CO2 e, portanto, contribuem para as mudanças climáticas no planeta. Além desses três combustíveis fósseis, tem a importância da hidroeletricidade, que é decrescente aqui em função do potencial do hidroelétrico mundial, e a nuclear que está tendo um crescimento grande. Pode passar a seguir. No caso brasileiro, a situação é completamente diferente do resto do mundo, que nós temos a participação hidroelétrica, que de 1980 a 2010 houve uma redução pela política de diversificação da matriz elétrica brasileira. O gás natural teve um crescimento substancial, o país passou a ter mais gás natural, o cavão tem uma participação muito complementar, limitada à região sul brasileira, e a nuclear aqui, com o angra 1 e 2, ela teve um crescimento também significativo. É interessante destacar aqui a participação dos derivados da cana de açúcar, que é o bagaço produzindo energia elétrica, que só existe no Brasil e que teve um crescimento também bastante acentuado. E o petróleo apresentando aqui uma redução pelas razões que o mundo todo procura economizar petróleo. Pode passar. Aqui a comparação entre o Brasil e o mundo, que a gente consegue entender melhor a diferença entre a matriz de energia elétrica brasileira e a do mundo. O mundo usa muito carvão, 41%, o Brasil usa apenas 1,3%, o gás natural no mundo, 22%, o Brasil apenas 5,7% em gás natural, petróleo, o mundo usa 5%, o Brasil 2,7%, e aparece aqui a grande diferença que é a questão da energia hidrelétrica, quando o Brasil tem 74% e o mundo usa 16%. São os dados de 2010. E a nuclear aparece aqui com 13% em termos mundiais, e o Brasil apenas 2,7%. Essa transparência permite mostrar que a nossa matriz é uma matriz muito mais favorável do ponto de vista de emissão de CO2, do ponto de vista ambiental, porque nós usamos as fontes renováveis de energia baixa emissora de gás e efeito estufa. E o Brasil tem essa fonte porque tem essa disponibilidade. Se o mundo tivesse a disponibilidade que o Brasil tem de fontes renováveis, certamente estaria usando coisas parecidas com o que nós estamos utilizando no ano recente. Aqui é só para dizer que o Brasil cresce, nosso país cresce, precisa expandir o seu sistema energético. Um dado interessante é que nos próximos 15 anos nós temos que dobrar o nosso sistema energético. E nos 15 anos seguintes, provavelmente, teremos que dobrar novamente o nosso sistema energético para atingir um nível lá em torno de 2050 de um consumo per capita de energia de 7 mil kWh por habitante, que é algo que se imagina, que é assim uma espécie de conforto que é se acionado para ter. Esse 7 mil é mais ou menos hoje o que tem alguns países envolvidos na Europa, em particular a Alemanha. Pronto, passar. Aqui é um dado interessante que sempre é questionado, é a questão da consideração da eficiência energética. As metas brasileiras são muito ousadas em termos de utilizar a eficiência energética. No caso do consumo final de energia, há uma intenção de economizar 6,4% em 2021, no nosso plano decenal, em termos de consumo de energia elétrica, cerca de 5,9%. Está certo? Que é números bastante significativos na consideração da eficiência energética na nossa matriz de energia. Pode passar, Pronto. Bom, aqui é um dado interessante mostrando a competitividade das fontes para a produção de energia elétrica, aquelas que apresentam o menor custo do quilowatt por hora produzido. Eu destacaria as três fontes que o Brasil prioriza, que é a hidroeletricidade e a eólica e a biomassa, que apresentam os menores custos da energia produzir. Depois vem a cavão e o nuclear e a dos combustíveis fósseis. Portanto, essas três fontes são aquelas que se apresentam mais favoráveis do ponto de vista de produzir energia a baixo custo, digamos assim. Pode passar. E aqui é uma informação importante que é a questão da emissão de CO2. Bom, o mundo usa no setor energético os combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis, eles são grandes emissores de CO2. Aqui aparece o cavão, com algo como 300 gramas equivalente de CO2 por quilowatt e hora produzido. O gás natural, com metade do cavão, o petróleo intermediário. Então, esses são combustíveis fósseis, dando emissores de CO2 por unidade de energia produzida. E aparecem as fontes mais favoráveis no que diz respeito a esse parâmetro de emissão de gases de efeito estufa. A solar, com uma parte... Aqui inclui a fabricação dos equipamentos e todo o processo de introdução dos combustíveis. Então, a solar tem um índice favorável, diríamos assim, próximo da hidroeletricidade. A biomassa, em função do seu equilíbrio com o meio ambiente, tem uma baixa emissão. A eólica também. E a nuclear é aquela que se apresenta mais favorável no que diz respeito a emissão de CO2. Esta é uma das razões da nuclear ter tido, digamos, uma certa retomada no mundo atual, na medida em que a grande discussão ambiental do mundo é a questão da emissão de CO2 dos combustíveis fósseis e as consequentes mudanças climáticas. Eu queria abrir um parênteses sem perder tempo, mas dizendo o seguinte, Em termos absolutos, o mundo continua aumentando a emissão de CO2. Todo o esforço internacional de reduzir, tornar mais eficiente a questão da emissão, é reduzir as emissões por dólar de produto ou por unidade de energia produzida. Mas em termos absolutos, o mundo continua ampliando a emissão de CO2, em parte por uma maior utilização do cavão mineral baseado no programa da China e da Índia. Bom, então... Bom, aqui aparece a evolução da matriz energética brasileira nos próximos 10 anos, mas eu poderia pular aqui que eu vou apresentar logo em seguida essa transparência que mostra de uma maneira mais inteligente e mais clara quais são as prioridades que o Brasil está dando para a sua matriz de energia elétrica. nós estamos priorizando a expansão do sistema nos próximos 10 anos baseado nessas três fontes hidrelétrica, eólica e biomassa que representa 76% da expansão dos próximos 10 anos. Essas três fontes onde a hidrelétrica se apresenta extremamente favorável com quase metade da expansão dos próximos 10 anos do sistema elétrico brasileiro em termos de capacidade instalada e o restante em termos de eólica e biomassa valores mais ou menos próximos em termos de algo como 15% cada uma. Essas três fontes têm cinco características que justificam essa prioridade. O Brasil tem um grande montante de energia que pode ser produzida dessas fontes. Segundo, elas são fontes renováveis. Terceiro, baixa emissora de gases e efeito estufa. Quarto, tecnologia nacional e são aquelas que se apresentam mais favoráveis em termos dos impactos locais onde elas estão situadas. As demais fontes têm um papel complementar em termos de permitir que o Brasil veja bem, possa diversificar a sua matriz energética. Onde aparece a NUPEA aqui com a usina de Angra 2 Angra 3 desculpe que está em fase de construção. Queria comentar que no que diz respeito à situação atual no Brasil a energia nuclear a única decisão do Conselho Nacional de Política Energética que foi tomada em função de estudos técnicos avaliando o quanto faltava investir na usina comparando com os custos mais na expansão do sistema brasileiro a decisão foi tomada no sentido de concluir a usina de Angra 3. Então a única decisão brasileira em relação à energia nuclear é a usina de Angra 3 que continua e que está em construção. Todas as outras opções estão em uma fase de estudo de planejamento e de discussão para uma consideração dentro de todas as fontes energéticas que podem ser utilizadas no Brasil. Bom, aqui tem a estrutura da capacidade instalada pode passar também aqui tem a questão de emissão de CO2 no Brasil nós temos uma matriz extremamente favorável a nossa matriz de energia aqui incluindo todos os energéticos neste período de 10 anos do nosso plano decenal nós temos um compromisso de limitar em 680 milhões de toneladas de CO2 e estamos chegando a 641 portanto abaixo das metas em que o Brasil voluntárias que se comprometeu em Copenhague pode passar aqui são os investimentos que eu também acho que não é relevante e pode passar antes de entrar nessa transparência eu queria fazer alguns comentários só para ajudar os debates e as discussões dos próprios apresentantes a energia nuclear no mundo hoje sofreu um impacto com a mudança com a questão de Fukushima está certo? e o Rio Mais 20 foi discutido mas não saiu da Rio Mais 20 nenhuma conclusão mais concreta em relação a alternativas de encerrar o programa nuclear no mundo não os fatos mostram que a opção nuclear está sendo continua sendo adotada em termos mundiais a restrição que tem havido ocorreu no Japão evidentemente no Japão quando teve o acidente de Fukushima perdeu-se quatro usinas nucleares das seis que havia em Fukushima e houve a decisão de desativar as usinas nucleares japonesas essa decisão ocorreu no momento em que ia fazer a troca de combustível se desligava a usina e não era retomada a geração dessa usina isso levou o Japão a enfrentar o racionamento de energia elétrica só tem mais um minuto pois é o Japão tem um racionamento de energia elétrica e a retomada da geração nuclear dessas usinas quatro usinas que foram desligadas foram retomadas a Alemanha um país que tem 140 mil megawatts também adotou uma política e está muito concentrada na Europa Ocidental quando nós olhamos os programas de construção de nuclear no mundo tem 66 nucleares sendo construídos no mundo a China está com 28 e vários outros países construindo usinas nucleares no caso brasileiro a questão da usina nuclear a longo prazo está um pouco relacionada com o aproveitamento do recurso hidrelétrico brasileiro o Brasil o Ministério de Minas e Energia não é contra nenhuma alternativa energética que possa ser adotada quando tem características técnicas econômicas ambientais e de tecnologia nacional favorável no caso da hidrelétrica que é a nossa fonte principal do total do potencial hidrelétrico brasileiro de 260 mil nós só consideramos para aproveitados cerca de 150 e 60 mil porque o restante está em terras indígenas em parques nacionais reservas florestais que em alguns casos não se pode nem fazer o estudo do potencial hidrelétrico então o Brasil de um modo geral abandonou cerca de um terço do seu recurso hidrelétrico e esse recurso hidrelétrico que é a principal fonte da expansão do nosso sistema se esbota em torno de 2025 e 2030 a partir daí o Brasil vai ter que usar uma outra fonte em substituição à hidrelétrica no que de respeito à expansão do sistema e dentro do quadro existente hoje vai ser provavelmente um misto entre a usina nuclear o cavão e o gás natural em função das discussões como essa que está ocorrendo aqui em termos ambientais em termos do custo da energia em termos das consequências da implantação dessas usinas é uma ilusão pensar que um país como o nosso que precisa de 6, 7 mil megawatts por ano possa ser atendido exclusivamente com eficiência energética com energia fotovoltaica com energia eólica ou com repotencialização potencialização de usinas isso tudo é importantíssimo e o ministério está defendendo e priorizando mas nós precisamos ter uma fonte de base que é a importância para levar a frente o programa de expansão que hoje é a hidrelétrica e quando esgotar a hidrelétrica com o quadro tecnológico do mundo de hoje e as opções brasileiras e o que está ocorrendo no mundo vai ser provavelmente um misto do cavão da nuclear e do gás natural muito obrigado eu peço desculpa que eu passei no meu tempo mas eu queria fazer esse resumo agradeço a participação de vossa excelência e já vou passar a palavra ao senhor Heitor Scalabrini professor da Universidade Federal de Pernambuco e dando também os mesmos 15 minutos e sempre lembrando que essa sessão foi convocada pelo presidente efetivo da casa fez com que o presidente da comissão e o proponente dessa sessão o deputado Pena tivesse que toda hora que está o instante indo ao plenário e retornando vou passar a palavra então ao Heitor Scalabrini da palavra obrigado bem, senhor presidente da comissão do meio ambiente desenvolvimento do deputado Pena meus agradecimentos pelo convite pela oportunidade de estar aqui presente eu parabenizo pela proposição dessa audiência pública assim como demais membros da comissão por acolher e aprovar essa iniciativa aos membros da mesa a situação da energia nuclear depois de um ano da Rio Mais 20 e da culpa dos povos sofreu mudanças importantes com relação ao seu papel nas políticas energéticas de vários países industrializados a tragédia ocorrida no Japão em 11 de março de 2011 colocou em evidência mais uma vez as grandes questões que ainda não foram respondidas pela área nuclear a primeira delas é o alto fator de insegurança na operação de usinas nucleares e os riscos de desastres relacionados a vazamentos de material radioativo quase que invariavelmente de consequências dramáticas espalhando radioatividade no ar na terra e na água a credibilidade com relação a segurança dos reatores nucleares foi seriamente abalada com os desastres de Trimaisland dos Estados Unidos Tchernobyl na ex-União Soviética e agora em Fukushima no Japão como outras tecnologias para produzir eletricidade também podem ocorrer acidentes por exemplo incêndios internoelétricas ou rupturas de barragem e reservatórios de usinas hidrelétricas mas os acidentes nucleares devido a liberação de material radioativo são infinitamente mais perigosos a vida humana animal e a própria natureza esse último no Japão mostrou que mesmo um país altamente desenvolvido e bem preparado tecnologicamente com nível científico elevado de seus especialistas desastres e falhas tecnológicas podem ocorrer os riscos de acidentes nucleares existem e quando acontecem são devastadores daí para evitar esse risco o caminho é não instalar essas usinas outra questão é de caráter econômico a eletricidade nuclear é mais cara que outras formas de produzir eletricidade a geração núcleoelétrica é uma tecnologia complexa e cara e que fica ainda mais cara e deixa de ser competitiva em relação a outras fontes de energia devido aos gastos para melhorar o desempenho e a segurança das usinas de modo geral somente empresas estatais constroem reatores nucleares ou empresas privadas com fortes subsídios governamentais e aí está o nó do problema para essa indústria que depende enormemente de altos investimentos vindo dos cofres públicos no Brasil um reator de 1300 megawatts tem seu custo inicial avaliado em 10 bilhões de reais e finalmente a questão não resolvida do armazenamento do lixo nuclear nenhum país conseguiu até hoje equacionar definitivamente o problema da destinação dos resíduos perigosos altamente radioativos produzidos pelas reações nucleares que em geral se acumulam na própria usina como em Angra 1 e Angra 2 esses resíduos continuam ativos como aqui já foi dito por milhares de anos criando assim também um problema ético pois a geração presente se beneficia dos serviços elétricos mas acaba alegando às gerações futuras os resíduos radioativos diante das evidências tristemente constatadas em Fukushima envolvendo a emissão do material radioativo para o meio ambiente provocando a retirada de mais de 100 mil pessoas ainda resta muito a fazer para acabar com essa tragédia o chamado programa de descontaminação prevê reabilitar uma área de 20 mil quilômetros da região mais exposta a precipitação radioativa e assim possibilitar o retorno das pessoas que lá foram retiradas estão sendo liberados pelo governo japonês para esta finalidade 13 bilhões de dólares estima-se que no caso dos reatores 1, 2, 3 de Fukushima o combustível fundido será retirado em um prazo próximo a 25 anos e que somente depois essas unidades serão desmanteladas ou chamadas descomissionadas o que deverá levar mais 15 anos ou seja as unidades da central de Fukushima da Aichi somente se tornarão um mausoléu definitivo para a posteridade em 2052 lembrando que todo esse trabalho ao longo dos próximos 40 anos será realizado na maioria por operários que trabalharão em ambiente de alta radioatividade a catástrofe em território japonês foi um grande exemplo um grande aviso para o mundo contribuindo efetivamente para o aumento da desconfiança na indústria nuclear como consequência aumentou a rejeição da opinião pública global ao uso da energia nuclear vários países entenderam esse alarme e anunciaram o cancelamento de seus programas nucleoelétricos pesquisas de opinião pública realizadas em vários países indicam incluindo o Brasil indicam que em média 69% dos entrevistados rejeitam a construção de novas usinas no Brasil 79% dos entrevistados na enquete disseram se opor a construção dessas usinas não há portanto razões para investir em energia nuclear no Brasil para garantir a segurança energética o país dispõe de recursos renováveis abundantes e diversos que podem atender uma demanda eficientizada sem despediço e com geração descentralizada além da complementaridade entre as diversas fontes energéticas a Alemanha foi a primeira nação industrializada a ter um plano para abolir a energia nuclear do seu território a data para por fim a essa insegurança foi no dia 29 de maio de 2011 por decisão da coalizão de governo da chanceler Angela Merkel até 2022 não haverá mais reatores nucleares naquele país emblemático particularmente para o Brasil que assinou em 1975 um acordo de cooperação técnico-científica e econômica com aquele país juntas as 17 usinas em solo alemão que produzem 25% da energia elétrica alemã serão desativadas até 2022 a tomada de decisão do governo alemão em deixar a energia nuclear mostra que basta a visão e a vontade política para levar um país dessa fonte de energia indesejável pelo perigo que representa suja pelos resíduos que produz e cara implicando em tarifas mais onerosas para o consumidor enquanto a Alemanha vira a página do nuclear técnicos e políticos brasileiros duvidavam que esse país pudesse sobreviver sem a nucleoeletricidade os mais exaltados alegavam até que o desligamento progressivo das usinas nucleares forçariam o país a utilizar combustíveis fósseis contribuindo assim para o aquecimento global mais uma vez esses experts em energia mostraram o quanto estavam errados passado pouco mais de um ano da decisão histórica no dia 1º de agosto de 2012 a Associação Nacional de Energia e Água BBW em alemão a breviatura em alemão anunciou que 25% da energia consumida pela Alemanha no primeiro semestre de 2012 foi gerada a partir de fontes renováveis renováveis e que essas fontes registraram crescimento no período comparado a 2011 quando representavam somente 17% do consumo de energia total o setor elétrico nesse período cresceu 9,2% e contribuindo em toda a energia demandada pela Alemanha respondendo pela maior contribuição das energias renováveis a biomassa representou 5,7% da demanda e o setor fotovoltaico 5,4% sendo esse o que mais cresceu 47% aumentando sua geração no primeiro semestre de 2011 para igual período em 2012 aqui em 40 sem dúvida houve um crescimento das termoelétricas a carvão mineral mas um número bem pequeno da hora de 4% também teve nesse período mas então é bom que se diga que houve também esse crescimento do carvão também de 4% bem menor do que o crescimento das fontes renováveis então o recado parece estar dado para o Brasil e para o mundo as fontes renováveis podem e devem substituir os combustíveis fósseis além da indesejável energia nuclear setembro de 2012 ficará marcado na história pelos anúncios feitos pelo governo japonês e francês a respeito da decisão de se afastarem da energia nuclear responsável pelos piores pesadeiros da humanidade esta tomada de posição tem um significado especial visto que esses países até então defensores dessa fonte energética tem em suas matrizes a maior participação mundial da nucleoeletricidade depois da histórica decisão do governo alemão em abandonar em definitivo a energia nuclear agora foram os governos do Japão e da França que reveram os planos relativos ao uso da energia nuclear o Japão anunciou que irá abrir mão da energia nuclear ao longo das próximas três décadas essa decisão tomada após o encontro ministerial em 14 de setembro de 2012 indica o abandono de tal fonte energética na década de 2030 o plano japonês apresentado é semelhante ao da Alemanha sem dúvida para o Japão uma tarefa mais complexa vista que um terço da eletricidade gerada no país é proveniente dos 50 reatores em seu território ainda sobre a decisão do governo japonês existem críticas por não ter sido especificado quando exatamente a meta seria alcançada já que a decisão agora tomada não seria obrigatória para os governos futuros o que significa em princípio que uma nova administração poderia rever os planos como tem tentado o atual primeiro-ministro todavia dificilmente essa mudança de rumo ocorreria pelo alto grau de engajamento e conscientização dos japoneses e das japonesas demonstrando em recente pesquisa de opinião onde mais da metade da população desse país se desfavorava ao fim do uso da energia nuclear no país também houve críticas sobre o porquê desse calendário ser tão dilatado já que o país chegou a desligar 48 dos reatores depois do desastre de Fukushima e poderia com o aumento da participação das fontes renovadas e com o ambicioso programa de eficientização energética atingir a meta num prazo menor todavia mesmo com essas ressalvas a decisão anunciada aponta um novo rumo na questão energética japonesa e mundial já na França a conferência realizada em Paris 14 e 15 de setembro de 2012 sobre questões ambientais o presidente François Hollande cumprindo promessa de campanha declarou que está engajado na transição energética baseado em dois princípios eficiência e fontes renováveis de energia que planeja reduzir a dependência do país à energia nuclear hoje correspondendo a mais de 75% da matriz elétrica daquele país para 50% até 2025 sem ter metas conclusivas para o abandono definitivo da energia nuclear no território francês sem dúvida a decisão do governo francês é histórica extremamente positiva visto que até então discutir a questão nuclear na França era tabu para aqueles defensores dessa tecnologia quem sempre mencionava o Estado francês como a referência de sua experiência exitosa na área de energia nuclear fica aqui uma derrota de grandes proporções sem dúvida a França revendo sua posição mesmo diante das dificuldades da complexidade do problema e das contradições existentes é indispensável para o mundo de amanhã sem nuclear somado a Áustria Bélgica Suíça Itália através de uma decisão plebiscitária que ocorreu em território italiano onde mais de 90% da população votou contrário à instalação de novos reatores nucleares em seu relatório esses países reviram os planos de instalação de novas usinas e decidiram se distanciar da energia nuclear agora a Alemanha o Japão a França tomaram posições semelhantes diante desse contexto internacional fica aqui uma pergunta que não quer calar por que então o governo brasileiro insiste em planejar a construção de usinas nucleares o Plano Nacional de Energia 2030 o PNE Estratégia para Expansão da UFETA propõe a construção além de terminar a Angra 3 de mais quatro usinas nucleares até 2030 duas dessas novas unidades com potência de 1.300 megawatts cada uma poderiam ser construídas na região nordeste e outras duas no sudeste paralisada há mais de 20 anos as obras da usina nuclear de Angra 3 foi retomada em julho de 2008 estima-se para 2015 a entrada em operação da terceira usina termonuclear brasileira com investimentos da ordem de 7 bilhões de reais o Brasil não tem necessidade de construir mais usinas nucleares para atingir as metas de aumento da oferta de energia essas decisões referem-se a construção de usinas de geração tem sido apresentada diante de um suposto aumento dos riscos de déficit de energia alimentado pela síndrome do apagão idêntica justificativa dessa necessidade de energia foi utilizada pelo regime militar quando da assinatura do acordo nuclear Brasil-Alemanha que devia a construção Victor, só para lembrar que você tem também mais um minuto eu vou pedir uma licença para ultrapassar mais dois minutinhos para terminar para ser coerente aqui com a minha fala senão eu vou me interromper pois não estou usando o tempo do Dr. Gambá pois não obrigado obrigado Dr. Triplio fonte de energia elétrica ambientalmente incorreta por causa dos riscos de acidente pela produção de resíduos radiativos o uso da nucleoeletricidade para o Brasil é estrategicamente incorreta e deveria ser definitivamente descartado parece-me mais inteligente buscar formas de aumentar a eficiência e conservação de energia e de encontrar na diversidade das fontes renováveis as múltiplas saídas para os problemas energéticos do país nesse contexto me oponho a lamentável e solitária decisão do governo federal que anunciou em 2010 a expansão de instalações nucleares no país com a construção de ANG3 e mais quatro usinas termonucleares até 2030 foi uma decisão solitária uma decisão tomada por 12 membros do Conselho Nacional de Política Energética o CNPE que tomaram essa triste decisão contrária aos interesses da nação de lá pra cá a gente tem constatado como eu já mencionei que essa diretriz não mudou apesar dos acontecimentos dramáticos proporcionados pelo vazamento de material radioativo das usinas de Fukushima a Daichi esse episódio no Japão sem dúvida foi um marco no sentido de tornar público uma decisão que extrapola simplesmente a questão técnica de oportunidade e necessidade de energia das vantagens e desvantagens das alternativas disponíveis a partir daí esse debate ganhou as ruas de todo o mundo em várias partes do mundo contestações aos governos que decidiram por essa opção energética manifestações ganharam as ruas em diversos países e uma discussão até então restrita a técnicos políticos se popularizou trazendo à tona um tema muito claro as pessoas que é a manutenção da vida em nosso planeta no Brasil ainda se tem pouquíssima consciência da extrema gravidade da questão nuclear e da urgência de enfrentar os problemas que ela nos coloca mesmo não havendo provas definitivas de que nosso país esteja construindo armas nucleares eventos e pronunciamentos um passado recente leva-nos a crer que o Brasil recomeçou a flertar com a ideia de produzir uma bomba atômica após tentativas anteriores mal sucedidas durante o regime militar nos últimos anos diversas autoridades como o ex-vice-presidente da república José de Alencar o ex-primeiro-ministro de ciência e tecnologia Roberto Amaral declararam a necessidade do país dispor de armamento nuclear para a defesa preventiva de suas riquezas como fator de disfasão para impor mais respeitabilidade também o documento sobre estratégia nacional de defesa lançado em 2008 afirma entre aspas independência nacional alcançada pela capacitação tecnológica autônoma inclusive nos estratégicos setores espacial cibernético e nuclear não é independente quem não tem o domínio das tecnologias sensíveis tanto para a defesa como para o desenvolvimento fecha aspas embora a constituição brasileira diga que toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos o assunto está longe de ser considerado um tabu a ressurreição do programa nuclear brasileiro é mais um dos indícios da estratégia governamental de tornar o Brasil uma potência atômica o dinheiro empregado no programa para construir e funcionamento das novas usinas nucleares permitirão lubrificar toda essa engrenagem a cada usina que construímos aumentaremos o volume de urânio que produzimos aumentando assim o saldo com que se espera entrar definitivamente como sócio no fechado clube atômico e para tal é necessário ter a bomba atômica abrir mão da energia nuclear significa um importante passo para evitar o perigo de uma nova proliferação nuclear dela a natureza dual da energia nuclear que se presta tanto para aplicações pacíficas como militares sem falar dos problemas físicos de segurança nuclear não devemos esquecer jamais o que afirmou o físico nuclear Robert Otemai em sua visita no Brasil em 1953 abre aspa quem disser que existe uma energia atômica para a paz e outra para a guerra está mentindo fecha aspa no Brasil pela exuberância e pela diversidade de fontes energéticas renováveis e disponíveis em seu território não precisamos de energia nuclear o Brasil é um país bem solarado possui muita água fontes fortes ventos grandes áreas agrícolas para a produção de massa podendo utilizar todo isso para o seu desenvolvimento e assim melhorar a qualidade de vida da sua população e do meio ambiente então que país é esse que opta pela energia nuclear combustíveis fósseis e mega hidrelétricas na região amazônica a insistência em manter uma política energética tem a cada dia surpreendido informações vinculadas na mídia atual dão conta que os responsáveis pelo programa nuclear Brasil estão em entendimento com a Caixa Econômica Federal para que esta conceda à empresa encarregada da construção de Angra 3 um empréstimo que permitirá completar essa construção uma vez que até então solicitação feita no mesmo sentido com bancos europeus não obteve resposta segundo o que se chegou ao nosso conhecimento a demora dos bancos europeus para atender esse pedido de financiamento seria devido à insuficiência nas informações apresentadas pelas autoridades brasileiras quanto às condições de segurança de Angra 3 como essas condições se tornaram mais exigentes após o acidente de Fukushima esses bancos e a agência alemã Hermes que daria inseguro de empréstimo tem solicitado mais informações então é do conhecimento geral inclusive dessa comissão os riscos específicos que apresenta Angra 3 através da visita e do relatório que o partido verde intitulado chuvas em Angra e o risco da energia nuclear após a visita do deputado Sarney àquela região além desses acidentes caso ocorra obviamente que ninguém o deseja em Angra ela está a 220 quilômetros de São Paulo a 130 quilômetros do Rio de Janeiro e 350 quilômetros de Belo Horizonte e está a menos de 40 quilômetros do centro de Angra 3 então o que nos preocupa nesse momento é que a Caixa Econômica Federal possa dispor a substituir esses bancos estrangeiros que estariam solicitando mais informações sobre a segurança de Angra 3 e que não tem obtido por outro lado entidades e organizações para finalizar que lutam por um Brasil livre de usinas morais obtiveram recentemente um novo aliado a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros a CNBD realizada e aparecida em 10 a 19 de abril de 2013 após ouvir e discutir uma comunicação sobre a questão nuclear no Brasil e no mundo decidiu por unanimidade pelo voto abrir e aprofundar dentro da igreja a discussão sobre esse tema da produção de energia elétrica por usinas nucleares numa perspectiva pastoral de defesa da vida e estimular a ampliação desse debate em toda a sociedade numa perspectiva de transparência e informação chamo a atenção para esse fato que foi uma decisão unânime dos Bispos naquela reunião então portanto definitivamente para terminar afirmo que a energia nuclear está longe de ser uma boa alternativa para diversificar a matriz elétrica não é segura não é ambientamente viável não traz benefício econômico portanto senhoras e senhores não se conformem com a ameaça que representa a instalação das usinas em nosso país vamos agir enquanto é tempo com essa reflexão eu encerro aqui a minha intervenção e fico à disposição para o debate meu muito obrigado agradeço a participação do senhor leitor Scalabrini passo já a palavra ao senhor Adhemar Kiotoshi Sato que é monge budista especializado no setor nuclear eu gostaria de se disponibilizar de 15 minutos regimentais para que faça suas manifestações por gentileza pacientes para que faça está papo queria acolher perdão até pensei que não poderia vir hoje porque já há alguns dias estou cometido de uma alergia de causa indeterminada o meu geriatra disse que nos últimos dois anos tenho sido muito visitado por essa doença causa desconhecida alérgica e uma das coisas que me ocorreu foi a visita que fiz a Fukushima três vezes depois da tragédia estive em Fukushima dois meses depois do tsunami e da explosão da usina nuclear em maio de 2011 estive no ano passado no final do ano passado e voltei este ano no segundo aniversário de março deste ano mas brincadeiras a parte esta insegurança está tomando conta do Japão e volto do Japão não apenas como estudioso do tema mas como um testemunho a minha mãe é japonesa é natural de Fukushima mas meu pai já é nascido no Brasil mas essa visita a Fukushima por três vezes a última vez foi bem perto da usina que teve vazamento me fez pensar de forma profunda sobre a questão nuclear hoje e no mundo não só no Brasil mas hoje no mundo vou pedir para passar aquelas últimas vocês podem ver aí não se deixar levar exclusivamente pelos critérios de eficiência e eficácia que partam da ordem econômica e gerencial pois sempre levar em conta os limites do patamar científico e tecnológico que os interesses econômicos e gerenciais sempre alargam considerar preponderantemente a periculosidade da geração nuclear diante das promessas de segurança dá importância mais aos fatos do que as desculpas conceituais o uso social da ciência e tecnologia não pode ser gerido apenas por cientistas e tecnólogos embora eles possam ter boas intenções e levar em conta a crítica mais profícua em prol da segurança e sustentabilidade que surge no seio da população os trabalhadores diretamente ligados também com a questão nuclear e também com as pessoas que foram vítimas que experimentaram e conheceram o sofrimento do que é uma crise nuclear enquanto isso eu lembro que o Japão é o único país que levou no seu costado a experiência de duas bombas atômicas mas neste ano perdão no ano 2011 vou passar isso depois se pode botar logo no começo isso no dia 11 de março de 2011 um terremoto de magnitude 9 numa magnitude alta foi desencadeado a 130 km da costa não era tão perto da costa e às 15 horas e 35 minutos tsunami acompanhando esse terremoto de 9 graus tsunami numa altura incrível de 10 a 40 metros quando expuseram os muros da usina instalada em Fukushima hoje consta que morreram 20.806 pessoas 3.084 continuam desaparecidas e 6.025 pessoas ficaram feridas é um número relativamente pequeno se levarmos em conta de que este terremoto tsunami atingiu 18 províncias o Japão tem 47 províncias e 18 províncias da costa nordestina do Japão sofreu a ação da natureza na forma de terremoto e tsunami acontece que em Fukushima à noite às 8 horas e 50 minutos 6 horas depois foi expedida a evacuação a ordem de evacuação para habitantes residentes no raio de 2 quilômetros da usina 53 minutos depois este raio estendido para 3 quilômetros e no dia seguinte às 5 horas da madrugada 5 e 44 para 10 quilômetros e na tarde do dia seguinte às 6 horas e 25 minutos 20 quilômetros e 2 dias depois no dia 15 este raio de evacuação chega a 30 quilômetros foi o tsunami mas antes do tsunami com o apagão todas as medidas de segurança todos os procedimentos para proteger a vida humana presentes na usina de Fukushima foram até abaixo e constatou-se um outro índice de vazamento nuclear de 50 micro silberts eu nem sei como é que se escreve essa unidade de medida mas a informação que eu tenho é que 50 micro silberts corresponde a 600 vezes o índice normal que se observa nas grandes cidades mesmo normalmente mesmo não havendo vazamento nuclear as cidades apresentam esses índices de radioatividade e 30 micro silberts ao redor da usina significa 60 vezes esse índice normal estima-se que com esta ordem de evacuação e também os voluntários com tantos voluntários 160 mil pessoas se refugiaram deixaram os locais próximos à usina em Fukushima e pesquisas recentes mostram que dois anos depois 30% desses que se refugiaram não querem mais voltar a sua terra natal índice que chega a 50% para os menores de 38 anos 83% dessas pessoas que não voltam justificam dificuldade de saneamento de despoblição 66% demonstram desconfiança quanto ao nível proposto de segurança e 61% não confiam mais nas palavras do governo por que é que isso é importante para nós o Japão instalou nos anos 70 20 usinas nucleares nos anos 80 15 nos anos 90 mais 15 e entrando neste século nos anos 2005 ou seja o processo de desenvolvimento japonês talvez seja um processo parecido com o nosso desenvolvimentismo registra-se também que seis plantas seis usinas de reciclagem para extração do protônio que o material bélico essencial foram construídas no Japão ao norte do Japão ao custo de 40 bilhões de reais e é muito engraçado que atualmente estão sem funcionamento mas isso tem razão de ser com os acidentes de Sarah Field na Inglaterra em 73 foi em maio nos Estados Unidos em 79 em Tino Mubil na rua 86 e mais este acidente essa tragédia de Fukushima a probabilidade que era um acidente sério montando 500 usinas em 200 anos esta probabilidade subiu para um grande acidente a cada 10 a 20 anos uma probabilidade bastante significativa não é? de um acidente para 500 usinas em 300 anos cair para um acidente a cada 10 a 20 anos você sabe também com outra informação que só a desativação de Fukushima custaria cerca de um bilhão de reais pelas informações que eu tenho os japoneses são conhecidos pela sua ordem sua disciplina pela sua dedicação e vimos pela televisão as pessoas se ajudando mutuamente para se recuperar do tsunami do terremoto uma cena belíssima que certamente nos emocionou a todos mas não se trata apenas dessa tragédia natural se trata do vazamento da adiação nuclear de Fukushima ainda assim o governo disse que tem tomado cuidado especialmente no treinamento do pessoal no cuidado com a matéria física na melhoria da técnica e das habilidades para tratarem com a energia nuclear e não tem economizado recursos financeiros suponhamos que seja suponhamos que seja uma condição ideal levando em conta a tradição japonesa de cuidado de atenção de delicadeza não é? ou seja tudo estava sendo feito em termos de pessoal adequado matéria física bem cuidada técnica e habilidade que é uma tradição japonesa e recursos financeiros que foram destinados para esta este cuidado mais do que duplicado mas isso apenas demonstra alto custo da segurança requerida e ao mesmo tempo alto risco inerente mesmo que se gaste de forma considerável na segurança com pessoal com treinamento com material o alto risco inerente continua alto custo calculado cuidado no trato com a matéria-prima letal que seja urânio que seja cripton que seja sécio que seja xenon cuidado com o armazenamento da matéria-prima altamente radioativa e que pode reagir entre si se não for bem armazenado cuidado na construção e instalação do reator nuclear é uma construção muito especial para acomodar tanto as máquinas equipamentos como as matérias-primas essas instalações requerem muito cuidado na própria manutenção não é construir e deixar que se gaste e além disto além do reator propriamente dito as edificações e a infraestrutura então requerem um alto custo em condições normais mas ainda assim o risco inerente é alto por quê? por causa das manifestações da natureza no caso do Japão especialmente talvez seja menos entre nós não é? talvez para nós sirvam sejam mais importantes as outras as outras fatores de risco como falha humana e também devemos esperar que o homem não é tão sano assim pode ocorrer guerras é fácil deve ser fácil bombardear uma planta de usina nuclear pode-se esperar ações terroristas e tem cotes não só a força da natureza sobre a qual não temos controle como as falhas humanas estas que eu citei são comuns são normais pode acontecer em qualquer momento então o caso do Japão foi a manifestação incontrolável da natureza como pode acontecer em outros países outros fatores fatores humanos o que eu vi no Japão ao longo dessas três viagens em quase dois anos no início esmorgans muito vistosos eu vi bandeiras dizendo o seguinte zero usinas nucleares ou usinas nucleares nunca mais não é? nenhuma usina nuclear em dez anos vamos construir uma sociedade independentemente que não dependa de usinas nucleares governo bom é aquele que cuida do fechamento das usinas em funcionamento especialmente de Fukushima eram chamadas fortes não é? não só dos movimentos sociais movimentos civis mas dos próprios partidos mas cinco meses atrás dezembro do ano passado teve teve a eleição eleição geral do congresso nacional você sabe que Japão é um país parlamentarista os deputados é que elegem elegem o gabinete essa lista de dezembro de 2012 teve uma das menores taxas de comparecimento dos eleitores 60% se estavam criticando contra o governo a favor de alguma medida governamental se carava um comparecimento mais significativo esse índice de comparecimento foi dos mais baixos 60% e perguntado sobre a motivação do voto 32% responderam que a preocupação era para economia e para o emprego 23% por questão de aposentadoria e seguridade social 10% pela redução de impostos e taxas é apenas 7% disseram que o tema motivacional básico era usina de Fukushima usinas nucleares mas só lembrava a excelência um minutinho tempo de vocês o que tem a ver essa situação que eu vi no Japão com o dia de hoje e com o Brasil a questão nuclear no Japão é uma continuidade da questão das bombas que se jogaram sobre ele não há nenhuma dúvida sobre isso por quê? porque as forças de ocupação americana proibiram a divulgação de informações sobre os danos da bomba nuclear no Japão no primeiro lugar há poucas informações sobre isto não é? segundo quando a Rússia estoura de forma de teste a bomba nuclear três anos após a guerra 48 ou 49 Estados Unidos resolvem fazer do Japão um país avançado no Oriente nesse palco da Guerra Fria e também o que eu vi no Japão mostra os limites deste modelo de desenvolvimento que está sob a égide do desenvolvimentismo desenvolvimento a todo custo os dados que eu mostrei antes nos anos 70 e 20 usinas nucleares nos anos 80 e 15 nos anos 90 e 15 mostra como a construção de usinas nucleares moldou desenhou um modelo de desenvolvimento e também mostra os perigos da ciência da tecnologia que se põem a serviço do poder está aí por que aquele primeiro quadro voltando aquele primeiro quadro e peço para me colocar o último quadro eu falei aqui agora como ex-economista e como ação digamos social até uns 10 anos atrás certamente muitos aqui me conhecem mais desta fase do que agora com o monge por questão familiar mas também para acompanhar o trabalho dos monge religiosos nas regiões os religiosos budistas e cristãos de outras religiões foram agentes importantíssimos para apoiar as pessoas que estavam desabrigadas ouvi-los ouvi-los na sua angústia no seu desespero mas também de forma muito forte o que eu aprendi no budismo primeiro além da causalidade tudo que vem acontecendo tem causas e condições não basta tomarmos medidas imediatas às vezes oportunistas se nós não vemos as causas dessas condições que se produziram a liga intermanência intermanência nós não podemos agir sobre o passado mas podemos modificar o futuro tomando atitudes aqui e agora e a vida interdependência que direito nós temos de colocar em risco os nossos descendentes risco e insegurança imagine eu aqui no Brasil diante de vocês achando que algo que eu é indo na região de Fukushima certamente eu fiquei sujeito a radiação por três vezes eu aqui no Brasil com uma com simples simpice a energia fico inseguro imagina os japones como eles estão uma insegurança total quanto as informações que seja do governo seja da academia não é e segurança total quanto ao futuro além da desarticulação familiar de 170 mil pessoas era isso que eu queria mostrar para vocês não muito mas como um testemunho que lá esteja Obrigado agradeço a participação do Mogi Sark pela gentileza das palavras e lembrar que um blog de uma revista nacional publicou que nós não tínhamos convidados mais pessoas que estivessem acompanhando a posição do secretário de planejamento e desenvolvimento senhor Altino mas nós lembramos que nós foram convidados membros do conselho nacional de pesquisa e energia e também membros da indústria nuclear brasileira que declinaram do convite portanto não foi falta de convite talvez quem sabe numa próxima oportunidade eles possam comparecer a esse nosso evento então vou passar a palavra agora ao último orador que é o senhor Renato Cui representante do Gambá Grupo Orientalista da Bahia pela articulação antinuclear brasileira da mesma maneira sou obrigado a lembrá-lo que temos 15 minutos disponíveis Obrigado cumprimento todos da mesa deputado Trípoli e vamos ver se a gente vai falando mais rápido aqui para inclusive dar oportunidade da plateia também se colocar se pronunciar eu tinha inclusive dado um pouco do meu tempo aqui para o professor ele estou então vou respeitar o tempinho que eu dei para ele aqui então a gente está envolvido nessa questão nuclear nessa questão nuclear desde o momento que a gente soube lá na Bahia a gente é da Bahia que o governo estaria disposto a fazer essa mineração do urano lá em Caitibé lá nos anos 80 que nos preocupou bastante por conta de todas essas preocupações já colocadas aqui na mesa colocadas nos vídeos com as consequências e os desafios e todos os problemas toda essa preocupação com as graves questões que podem estar relacionadas com a questão nuclear eu coloco inclusive como sempre foi colocado pelo deputado que a gente está representando um só o Gambá aqui que é a entidade que tem 30 anos de fundada mas também a articulação antinuclear brasileira que forma um coletivo de pessoas de instituições movimentos sociais que de uns 3 anos para cá se uniram para trabalhar junto nessa questão e também a coalizão contra os usinos nucleares brasileiros que inclusive inicialmente a gente convidou sugeriu que a comissão do meio ambiente convidasse para essa para esse evento uma pessoa que é bastante conhecida na área que é o Chico Itaca mas ele não pôde comparecer hoje aqui então a gente também está colocando um pouco a preocupação da própria coalizão que são dois coletivos de organizações de profissionais de pessoas de estudiosos contra a instalação de usinas e contra o desenvolvimento desse programa nuclear brasileiro então falando lá na Bahia a gente preocupado com a questão da possibilidade de explorar São Durano lá em Caetité a gente começou a se organizar lá na Bahia e como a questão não era baiana simplesmente porque envolve toda uma discussão nacional envolvido com outras organizações no Brasil que também estavam discutindo na época inclusive a questão de Angra das usinas de Angra e tal e preocupados com toda essa questão militar e tudo o que já foi falado aqui para não repetir pelo professor Heitor e infelizmente depois de muitas lutas nossas lá a mineração de urânia acabou sendo desenvolvida pela indústria nuclear brasileira já tem praticamente uns 13 para 14 anos que está em funcionamento e já ocorreram vários problemas inclusive constatados por estudos na região estudos do governo da Bahia com contaminação da água também pelo relatório da plataforma DESCA que são os direitos humanos econômicos sociais e ambientais e culturais que fez um excelente relatório coordenado pela relatora professora Marijane Lisboa que também infelizmente não pôde comparecer hoje aqui por motivos de doença que também poderia dar um depoimento desse trabalho todo que foi feito mas e também a Cecília Melo que também participou junto com Marijane desse trabalho da plataforma e que constatou várias irregularidades vários problemas que estavam ocorrendo lá em Caittec depois tem companheiros aqui lá de Caittec que podem se pronunciar no segmento aqui para dar um depoimento mais concreto até hoje ali o licenciamento do Ibama não foi apendido em seus condicionantes plenamente aí a gente até espera que o próprio grupo de trabalho de energia nuclear do Ministério do Federal possa investigar melhor esse licenciamento da mineração de urânio a gente gostaria inclusive depois de conversar melhor com vocês sobre isso então a nossa preocupação agora também está com a possibilidade da exploração em Santa Quitéria no Ceará de nova exploração de urânio e aqui está o nosso companheiro Erivan também que pode fazer seu depoimento sobre a questão lá de do Ceará ou seja a preocupação é muito grande em relação a essa questão principalmente e talvez muito concretamente a partir das questões lá no Japão de Fukushima como foram relatados aqui pelo monge Sato que deu um depoimento muito interessante e a gente e lá na Cúpula dos Povos a gente teve a participação inclusive muito articulada pelo próprio Sato de vários depoimentos de pessoas que viveram e ainda vivem a questão de Fukushima foram depoimentos muito fortes muito assim que doíam o nosso coração lágrimas vieram à tona muitas vezes com depoimento de pessoas que praticamente as suas vidas foram destruídas por este acidente que talvez não foi uma causalidade mas é uma coisa talvez que a gente tem que estar preocupado aqui como foi dito de tantos e tantos tempos isso pode acontecer a gente claro que não quer nunca que aconteça por exemplo o transporte do Urano lá de Caetité que sai por umas rodovias baianas atravessando várias regiões e sem muito controle sem muito esclarecimento da população estradas que não são de boa qualidade e chegam dentro da cidade de Salvador passeando por algumas avenidas que tem tráfego por mais que seja à noite mas uma situação complicada desembarco no porto algumas vezes inclusive navios que estavam para receber essa carga não puderam receber porque não estavam programados para receber carga nuclear e não foram devidamente avisados e aí a carga ficava lá exposta do lado do porto porque também no porto de Salvador não pode é proibido ficar cargas radioativas por mais de um dia e aí ficava no lado oposto ao porto numa área onde tem contêineres e tal e que também riscos poderiam também acontecer riscos acontecem nessas questões então a gente fica sempre muito preocupado com o governo agora anunciando colocando que quer retomar o programa nuclear brasileiro como também foi dito aqui pelo representante do Ministério das Minas e Energia do Taltino que coloca como um grande argumento para a retomada do programa questões das mudanças climáticas evidente que estamos preocupados com as mudanças climáticas mas não consideramos que a alternativa para o combate às mudanças climáticas para a geração de energia elétrica no país que possa controlar as mudanças climáticas mas a solução não é pelo nuclear a solução pode ser por outras questões já colocadas aqui pelo professor inclusive ditas também pelo Dr. Altino nas energias renováveis que tem que incentivar muito mais pela conservação de energia que existe um desperdício muito grande em todo o processo de produção de energia da geração do transporte do consumo que precisa ser revisto a repotencialização de usinas hidrelétricas no país que é um outro caminho também estudos do professor Célio Bergman da USP que fez vários estudos sobre isso e podem ser trabalhados melhor pelo governo quanto a repotencialização dessas usinas hidrelétricas que o Brasil tem hoje sem talvez precisar de um belo monte de todos os seus problemas relacionados a essa produção e essa geração lá de belo monte eu sei que os argumentos estão colocados muitos em função dessas questões de mudanças climáticas para a renovação e a retomada do programa nuclear brasileiro em tese a gente gostaria de só reafirmar essa nossa preocupação esses vídeos a gente pretende circular bastante para conscientizar a população brasileira das instituições do congresso nacional do próprio governo para que repense isso e a sociedade fique mais informada como disse a nossa procuradora da república Gisela a importância da informação da transparência que essas informações muitas vezes são sigilosas as informações no setor nuclear nunca são claras objetivamente a gente tem dificuldades da informação até no licenciamento por exemplo da mineração de urânio lá em Caetité com a Quiney ou mesmo o próprio Ibama dá informações concretas sobre o que está acontecendo lá sobre a saúde da população sobre a qualidade da água do ar do solo dos alimentos são informações difícil acesso e na cultura do setor nuclear a transparência não é a prática isso a gente tem constatado muitas vezes a pedir informação e tal que isso não venha público da melhor maneira e não sei se a gente vai conseguir mudar esperamos que num trabalho mais concreto objetivamente se possa abrir os arquivos todos da área nuclear para que a gente tenha mais informação e que a gente acaba com essas informações vindo à tona a gente fique mais preocupado mais assustado então acho que essas colocações que a gente gostaria de fazer inicialmente e a gente acho que a plenária as manifestações também são interessantes para a gente ouvir mais aqui nesse momento obrigado agradeço as considerações e igual regimentalmente a gente tem alguma dificuldade eu vou solicitar representante da entidade não-governamental Suíde Zoraia Zoraia para que ela por gentileza se pudesse ser bem sucinta nós temos dois problemas uma questão regimental e um problema do plenário vou ter que ir para votar então se pudesse ser breve sucinta eu agradeço que em seguida vou passar a consideração final dos membros da mesa por gentileza aperta o botão aperta 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 bom dia a todos e a todas meu nome é Ione Bandeira Rochael estou aqui representando a comissão paroquial de meio ambiente da cidade de Caetité Bahia e quero falar que há mais de 13 anos a IND estora urânio sem licença ambiental licença radiológica da CNEM e funcionou descumprindo condicionantes principalmente a que obrigava que se fizesse o monitoramento dos trabalhadores e da população mais os estudos hidrogeológicos em 1988 a IND contratou um grupo da Fiocruz para fazer uma pesquisa pesquisa essa que tem por título estudo epidemiológico da mortalidade relativo a eventual ocorrência de patologias relacionadas a danos genéticos e neoplasias malignas na área de influência da unidade do concentrado de urânio URA das indústrias nucleares do Brasil IND Caetité no estado da Bahia pesquisa essa que foi coordenada pelo pesquisador Arnaldo Levi Lassance Cunha que na verdade essa pesquisa ela foi dada como cumprida a condicionante de saúde desde o momento da contratação da pesquisa ela foi questionada pela Secretaria de Saúde CESAT Ministério Público Federal movimentos sociais e populares da região criticada e questionada por quê? porque tinha abrangência limitada e a metodologia suspeita parece ter sido adotada com segundas intenções e que mais adiante foi comprovada essas segundas intenções já em 2009 a INB divulgou em Caeteter com base nos resultados dos dados parcial dessa pesquisa a seguinte conclusão que a INB não provocou o aumento de câncer na região na região com a matéria cujo título da pesquisa título é pesquisa cientista comprova mineração de urânio não aumenta casos de câncer em 2010 continuou divulgando seus boletins em matérias com informação dessa pesquisa negando que a mineração não causava nenhum tipo de câncer no final de 2010 publicou o encarte no jornal a tarde jornal esse de grande abrangência na Bahia e fora da Bahia cujo título é urânio não provocou o aumento de câncer na população durante 4 anos a INB continuou mentindo para a Bahia e para o Brasil e durante 3 anos os movimentos sociais entidades e populares com o apoio da plataforma DESCA questionaram vários ofícios dirigidos à direção da Fiocruz e do seu conselho de ética perguntando se de fato essa pesquisa tinha aval da Fiocruz e se a Fiocruz considerava eticamente correto que os resultados parciais da pesquisa fossem usados para lugubriar a boa-fé da população da região depois de muita pressão da sociedade civil e da plataforma DESCA a socióloga Marijane Lisboa colocou para o presidente da Fiocruz publicamente durante a culpa dos povos que era necessário o posicionamento da Fiocruz pois diante de um aumento tão grave de um assunto tão grave que evoluía e envolvia a credibilidade da instituição que radioatividade não provoca câncer finalmente em abril deste ano a direção da Fiocruz desmontou essa fraude essa manipulação criminosa do uso indevido dessa pesquisa e nos informou em ofício que constituiu um grupo de trabalho permanente para acessar a presidência da Fiocruz na avaliação dessa pesquisa a posição da Fiocruz é que ela foi uma pesquisa meramente exploratória e inconclusiva mas a INB divulgou em Caetecé em março de 2003 que o IBAMA considerou essa pesquisa conclusiva e que não precisa de serem feitos novos estudos sobre a situação de saúde da população de Caetecé e esse estudo está servindo para o IBAMA renovar a licença de operação da INB nós estamos muito preocupados que o IBAMA leve em consideração o resultado dessas pesquisas e que posteriormente foi desautorizada pela Fiocruz vou ler aqui um pequeno trecho para que seja breve por gentileza após a deliberação técnica o IGT concluiu que o referido estudo possui um caráter exploratório e inconclusivo portanto não permite estabelecer inferências sobre a relação entre exposição à radiação ionizante tanto em níveis naturais locais como decorrente das atividades de extração e concentração de urânio e seus impactos no perfil de morbid mortalidade ou mais especificamente sobre a mortalidade por câncer na área da influência da unidade de concentração de urânio URA das indústrias nucleares do Brasil INB em Caetecé Bahia dessa forma consideramos inapropriadas matérias divulgação pública que baseada no estudo em questão afirmam que a atividade mineradora da região não causa impactos à saúde da população potencialmente expostas eu quero convidar os senhores em especial a Gisele a todos os parlamentares todos aqui presentes para fazer o Tocsutu no entorno da mina em Caetecé para ver como a população do entorno vive a população do entorno vive sem nenhum tipo de tecnologia sem nenhum tipo de assistência não existe nenhum tipo de monitoramento os agricultores eles não conseguem vender seus produtos eles não sabem a água não tem qualidade sua água seus alimentos a gente não sabe nem eles o quanto estão comprometidos e passam o dia como se estivessem expostos a terremotos de tantas explosões na mina com liberação de poeira radioativa expostos a gás radono eu queria convidar vocês para que vocês fossem lá para ver de perto e o senhor Ventura também para talvez para entender melhor o quanto as atividades da mineração emitem CO2 também desde o seu comecinho na sua cadeia produtiva obrigado agradeço a participação e registro o convite feito para que a comissão do meio ambiente eu vou transmitir ao presidente efetivo desta comissão o convite feito e montaremos aí um grupo para fazer visitação como nós temos aqui como premissa estabelecer o princípio do contraditório eu vou ceder a palavra agora ao senhor Oswaldo Davi que solicitou que é membro da eletronuclear assessor parlamentar tem a palavra peço que seja breve também para a gente boa tarde meu nome é Oswaldo Davi obrigado presidente eu queria só retomar uma pequena fala inicial que foi o princípio da fala da Gisele o processo eu também acho que a sociedade brasileira precisa de mais informação e quando você trabalha com uma dinâmica dessa muitas das pessoas acabam sendo prejudicadas porque uma informação colocada de um jeito e que ela pode não trazer as verdades absolutas até porque verdade tem conceito filosófico sobre ela eu sou amigo há muitos anos do querido Sato mas eu tenho eu posso colocar alguns elementos por exemplo da gestão das indústrias no Japão e que pode levar o conceito de uma sociedade eminentemente estruturada para a questão de que leva a questão a sério e que os elementos econômicos a forma de gestão querido Sato lá não é assim no Japão então nós brasileiros também podemos questionar isso nós podemos questionar por exemplo o professor Heitor lá na universidade quando se fala por exemplo de alguns conceitos então a colocação feita pelo querido Altino entendeu então ele chega aqui e coloca os elementos a procuradora colocou agora determina então por isso que é muito importante no espaço desse do congresso que as coisas sejam colocadas e com devidas diferenças é só colocar o nível de radiação que o meu amigo e querido Sato colocou do ponto de vista técnico elas tem uma diferença danada então eu acho e eu sempre trabalhei aqui na câmara eu sou um assessor que tenho 22 anos que passo por aqui sou amigo do Diomedes há muito tempo eu sou amigo dele ele não quer dizer que é meu amigo não eu sou amigo do Dioclésio eu sou amigo dele eu sou porque estou sempre fazendo isso então nós temos a obrigação de fazer com que as informações flua por isso eu quero parabenizar a primeira fala da Gisele quando disse que nós precisamos e eu acho eu trabalho com a energia nuclear e trabalho com a energia solar e eu estou contribuindo trabalho também com a informação para que a sociedade seja bem informada o Trípoli por exemplo eu tenho uma necessidade absoluta do deputado que ele vá ao Rio conhecer como é que é uma piscina mas ele diz sempre assim eu não conheço aquela aquele conheço já estive lá fazem 17 anos eu Fábio Feldman Gabeira Antônio Tonhão físico da USP tive o privilégio de conhecer agora entre conhecer e gostar ou não a diferença é enorme eu quero muito que o senhor a tua informação balizada ajude na informação e aí como foi dito no inicial quem tem que tomar essa decisão é o povo brasileiro não sou eu eu estou na eletronuclear como estou pago pelo dinheiro público e eu tenho que fazer isso de forma muito séria por isso eu não queria fazer aqui debate nenhum mas é a palavra da eletronuclear nesse sentido o que precisar de informação que for necessária nós estamos à disposição para ajudar agradeço a participação com a senhora também e passo agora as considerações finais em função do avançado do tempo e ainda tenho que ir ao plenário por conta da sessão extraordinária passo almoçar esse é um esporte que normalmente a gente não pratica aqui mas quando há possibilidade a gente ainda faz um anchezinho no almoço passo as considerações finais passo a palavra agora a doutora Gisele Elias de Lima Porto Leite que é procuradora da República do Ministério Federal em seguida passarei aos demais para que a gente possa concluir essa nossa agência pública por gentileza Obrigada Obrigada presidente eu gostaria de parabenizar a intervenção de todos aqui nesse debate é extremamente importante como já ressaltei no início registro o convite e em nome do grupo de trabalho Energia Nuclear do Ministério Federal aceito já de plano vamos agendar uma data para visitar as instalações em Caeteter como já fui na piscina lá em Angra mais de uma vez acho muito importante realmente então na linha do que eu falei aqui no início sobre o limite do papel do Ministério Público e a partir das informações que foram hoje deixadas aqui pelos palestrantes eu gostaria de lançar os pontos como guia dos próximos debates e como pontos concretos necessários à evolução dessa questão então o excelentíssimo secretário Altino informou que no momento o que temos de aprovação é a finalização de Angra 3 os outros pontos do planejamento ainda estão em discussão e portanto ainda há espaço para debates e participação pública a partir obviamente da informação que nós temos acesso para essas outras questões então partindo da questão de Angra 3 eu quero deixar aqui lançado para próximas oportunidades inclusive uma delas será convocada uma audiência pública no âmbito do grupo de trabalho energia nuclear sobre um ponto que foi informado no material do GT sobre a questão do tipo de geração não da geração da usina mas do desenvolvimento da tecnologia da geração da usina de Angra 3 que seria teria sido abolida no resto do mundo enquanto o resto do mundo já está numa evolução à frente das gerações das usinas o Brasil estaria construindo um tipo de reator que não está mais sendo utilizado pelo resto do mundo então essa é a informação que eu tenho no âmbito do GT então eu gostaria de ser informada sobre qual é a pertinência dessa informação com dados técnicos e com uma explicação maior para que nós possamos concluir se há alguma medida a tomar ou não no segundo ponto partindo do que foi exposto aqui pelo monge Sato com relação à evacuação no plano de emergência houve uma redução de 15 km para 5 km da área de evacuação eu tenho até os dados aqui com base num artigo que não foi considerado pela agência americana de segurança nuclear com base nisso a comissão nacional de energia nuclear teria fundamentado a redução de 15 para 5 km de evacuação e de 80 para 50 de controle para fins de segurança da saúde e da população com relação aos alimentos então esse é um ponto também que eu acredito que necessita uma explicação porque entra na questão do Ministério Público estar avaliando o que nós temos hoje ocorrendo e que precisa se adequar às medidas mais protetivas e precisa de uma fundamentação para que a população e o Ministério Público em nome da coletividade possa aceitar esse tipo de medida um outro ponto que eu estou falando bem rápido devido ao adiantado da hora com relação a essa transparência que já foi aqui ressaltado por todos que representa não só a possibilidade do público da população formar o seu julgamento com base em informações realmente que refletem a realidade ou no conceito de verdade eu não vou entrar aqui nessa questão mas em fatos ela também é importante para que a própria população também possa exercer o seu controle adequado e não com base em argumentações sem uma fundamentação então com isso eu venho aqui dizer da importância de todos os documentos relacionados ao licenciamento estarem acessíveis não só ao Ministério Público mas à população no site da Quimem na última vez que eu acessei a Diretoria de Rádio Proteção e Segurança Nuclear não propiciava um acesso fácil ou aliás ao público nenhum acesso aos documentos que eram classificados como sigilosos inclusive alguns relacionados ao licenciamento quer dizer no momento que a gente vive da sociedade isso não está de acordo com o que a gente tem que exigir até em função da nova lei da informação então esse é um ponto nós podemos abrir oportunidades para que na audiência pública que venha a ser feita próxima que os membros da Comissão Nacional de Energia Nuclear possam explicar essa questão da classificação como sigilosos de documentos que recebem seu licenciamento no empreendimento nesse ponto não posso deixar de ressaltar a existência da proposta de criação de uma agência reguladora para a energia nuclear que é um ponto realmente que está sempre na nossa discussão tendo em vista que hoje em dia a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela reúne o fomento e o controle em diretorias separadas mas eu acho que a gente tem que fomentar a discussão e talvez até colocar a proposta numa audiência pública para discussão ampla com a sociedade sobre a conveniência desse modelo ou de um outro que venha realmente ter que ser fomentado e um último ponto com relação aos submarinos nucleares eu estou acompanhando lá no Rio de Janeiro e verifico que foi mencionado no âmbito de alguma das reuniões que não há um fundo para o descomissionamento inclusive o ponto que o Ministério Público bateu com questão a essa construção já iniciada pelo menos da base onde os três submarinos vão ficar não havia a nossa pergunta foi toda com relação ao cumprimento do licenciamento das regras e da previsão do descomissionamento e nos foi informado que seria só a partir de 2025 alguma coisa assim bem para frente e portanto não haveria uma preocupação muito imediata urgente que o Ministério Público tivesse que ter só que dentro da minha condição de procuradora formada em direito e como já ressaltei aqui no início sem um corpo técnico do Ministério Público que possa me auxiliar tecnicamente nessa questão a pergunta é não existe a possibilidade de antes dos anos programados para o descomissionamento de haver algum incidente que faça ser necessário desativar os submarinos antes do tempo previsto o que isso geraria uma necessidade de uma previsão não só para daqui a tantos anos do descomissionamento isso tem que ter preventivamente um planejamento para que o processo seja legitimamente aceito como uma opção do poder legislativo e executivo que nós já falamos aqui nosso papel é de controle da execução então vou terminar porque poderia falar que muito lançando várias questões mas devido a limitação do tempo parabenizo a todos pela participação e espero que possamos manter essa linha de atuação na área muito obrigada agradeço a gentileza da nossa procuradora da república Gisele Clima Porto Leite e aproveitar para informar que a comissão de meio ambiente já aprovou a solicitação do deputado sobre a realização de audiência pública a respeito da criação da agência reguladora do setor nuclear então só já fica convidado nós depois formalizaremos o convite passa a palavra agora ao eu quero ser bem sintético em função do horário eu vou dividir a minha conclusão final em dois aspectos um a questão da opção nuclear no mundo como é que ela está sendo levada à frente nesse momento em função do Fukushima do Rio Mais Vinte e assim por diante depois fazer alguns comentários sobre a questão nuclear no Brasil veja o ministério gosta de olhar os fatos as coisas concretas então a análise que nós fazemos em cima dos fatos é de que a opção nuclear no mundo continua sendo desenvolvida com exceção da Europa Ocidental então eu vou citar aqui alguns números para mostrar que esta opção continua sendo desenvolvida bem a China está construindo 28 usinas nucleares algumas fazem final de construção e que entram nos próximos anos 5, 6 anos a partir de agora está planejando a nível de planejamento para entrar em operação no horizonte de 10 anos um pouquinho mais um pouquinho menos 49 usinas nucleares a Índia está construindo nesse momento 7 usinas nucleares que entram nos próximos anos está planejando no horizonte de 10 anos que é o horizonte de programas de obras de geração 18 usinas nucleares bom os Estados Unidos veja bem retomou o seu programa nuclear a informação que eu tenho aqui a fonte que eu estou usando é a agência internacional de energia atômica e o outro nuclear tal a Lactos os Estados Unidos tem 3 usinas distribuídas em construção já tem informação que decidiram mais uma o Reino Unido começou também a pressão de uma nova usina e aqui a Coreia etc eu podia citar vários exemplos o Japão pelas declarações do atual governo japonês eles não estão encontrando alternativa que não seja retomar a geração nuclear nas usinas já retomaram 4 usinas nucleares em operação e o Japão está enfrentando um racionamento fortíssimo de energia importando carvão e gás natural com desequilíbrio na balança comercial japonesa e o grau de emissão de CO2 muito elevado então esses são os fatos que o Ministério analisa a Europa ocidental é aquela que está numa fase em que a opção nuclear de fato com a atuação da Alemanha da Bélgica da Suíça está dentro de um programa de desativação mas tem que se olhar um pouco esse contexto europeu porque a Europa vive hoje numa crise econômica que não cresce a sua economia e não cresce o mercado de energia elétrica Alemanha também tem que se anotar não cabe nesse momento mas a gente tem que aprofundar a discussão para entender por que essas decisões alemães Alemanha veja bem está com o programa até 2022 de desativar seus usinhos nucleares mas contra a energia nuclear da França e continuará contra a energia da França que tem um programa em construção tem um usino em construção na França apesar do mercado não crescer Alemanha está engajada no programa da Europa 2020 que é 20% da ciência energética 20% de fontes renováveis e em 2020 atingir essas metas se sabe que não vai conseguir isto é um país comprometido com o meio ambiente com um programa de subsídio imenso para a energia solar um país rico que pode fazer isto pode subsidiar são bilhões de dinheiros que eles estão investindo para fazer isto com um compromisso com o meio ambiente e um país que já está pronto um país que cresce muito pouco Alemanha já está construído para dar uma ideia a Alemanha tem 140 mil megawatts instalados precisa de 1.500 megawatts por ano é diferente de um país como o Brasil que precisa de 6, 7 mil megawatts por ano e um país que nós ainda temos que construir veja então dentro da nossa visão do Ministério Minas e Energia nós costumamos olhar para os fatos vamos olhar os próximos 6 meses o próximo ano o próximo 2 anos o que vai acontecer nesse contexto que nós estamos vivendo agora para verificar se de fato a opção nuclear foi abandonada no mundo no que diz respeito ao Brasil eu apenas ressaltaria que a decisão adianta 3 foi tomando o conselho já em construção para entrar em 2015 e hoje está para 2016 por várias razões que o conselho achou que devia dar continuidade e o nosso plano de longo prazo que é o 2030 prevê a necessidade de quatrozinhas nucleares ao longo da década de 20 que estão em uma fase de planejamento não tem nenhuma decisão de construção por que é que nós no Ministério de Minas de Energia não é contra nenhuma fonte energética que o mundo hoje usa e que todas elas passam a ter os seus prós e os seus contras o Brasil talvez seja o maior laboratório do mundo em matéria de energia nós usamos praticamente todas as nossas todas as fontes e o Brasil precisa crescer a sua energia e multiplicar o seu sistema energético nos próximos 30 anos por 4 e as opções que o Ministério encontra são aquelas que dão a matriz diversificada onde cada uma delas tem as suas opções eu quero dizer que nós estamos iniciando neste momento o Ministério de Minas de Energia com a EPE o nosso planejamento de longo prazo que é o planejamento estratégico que permite formular as políticas energéticas e estandando o horizonte de 2030 para 2050 que é o horizonte que o mundo trabalha nesse estudo nós vamos definir as políticas energéticas vamos identificar a questão do esgotamento do potencial de elétrico nós vamos ver o papel das fotos renovarem e a questão nuclear será revisitada atualizando o 36 no ano 2030 esse trabalho é importantíssimo para que se tenha uma decisão se nós vamos de fato transformar as usinas previstas que estão em uma fase de planejamento as 4 unidades e o entendimento do Ministério de Minas e Energia de que o país precisa dessa opção não deve fechar a porta para essa opção como não deve fechar a porta para as outras opções também nesse trabalho nós vamos rever e estamos fazendo isso discutindo com as entidades com as organizações da sociedade e portanto temos condições de revisitar a questão da NOPA e entender se de fato ela é necessária no novo prazo ou não então seriam essas minhas considerações finais agradeço ao doutor Altino Ventura passo a palavra ao doutor Scalambri para suas considerações finais e peço por gentileza que seja de breve senão eu vou tomar falta tá bem bem eu iria simplesmente mas fui estimulado aqui a fazer algumas uma tréplica aqui um pouquinho ao doutor Altino eu ia dizer que simplesmente nós não somos contra pelo fato de ser contra nós somos a favor das energias renovadas somos contra nuclear mas somos a favor e a favor da informação com relação a essa situação no mundo eu gostaria de dizer que alguns países sem entrar no mérito da sua política interna não são grandes exemplos para o Brasil com relação a questão da tomada de decisão a China fazer 28 vinas o seu sistema democrático da tomada de decisão é muito diferente do que o nosso como também é a Índia esses dois grandes países que o ministério fala em relação a que está havendo esse renascimento da energia nuclear e tal leva em conta essas questões internas então eu acho que lá realmente não há muita democracia para se discutir essas questões como nós discutimos no nosso país a imposição é muito grande em relação aos Estados Unidos a mesma coisa não é do ponto de vista um grande exemplo tendo em vista que não assinou o protocolo de que outro que hoje se fala se fala não se faz na utilização do gás de xisto que é altamente poluente que vai contribuir para as mudanças climáticas mais ainda não podemos esquecer que chegamos na marca histórica dos 400 ppm parte por milhão de CO2 o que era um dado emblemático do ponto de vista de manter aquela temperatura média da terra não superior aos 2 a 2.4 graus então os Estados Unidos não é também desse ponto de vista da questão ambiental um grande exemplo mas ele tem uma influência grande porque o próprio ministério hoje começa a incentivar isso foi visto agora nos leilões dos lotes da exploração de petróleo um estímulo até para que alguns comecem a utilizar o gás de xisto no Brasil e também uma coisa que foi o carvão mineral nós estamos fossilizando a nossa matriz elétrica e matriz energética as leilões para as termoelétricas que ficarem estando baixo foram autorizados a ser feitos e a cada vez mais as termoelétricas a combustível e fóssil tem tomado uma importância muito grande isso que se chama a diversificação da matriz elétrica fazer um sistema núcleo termo hidráulico então eu vejo um pouco isso quando o doutor Alquino afirma se sabe que na loja ocidental não se vai conseguir eu gostaria de saber quais essas informações se sabe a princípio a questão dos 20 e 20 e 20 eu gostaria de saber isso daí a gente tem que verificar que no caso do Japão lá existe a opinião pública não adianta as posições do governo eu não vou sair do doutor Sato que conhece muito mais a realidade a população tem ido a rua as manifestações e isso influencia decisões de governo obviamente num país democrático então não basta os governos quererem fazer vai depender também da reação da população com relação a isso e no Brasil o planejamento em relação a questão do aumento do consumo do crescimento da necessidade de a gente consumir mais também é certamente contestado hoje nós nos baseamos muito na questão do PIB do produto interno bruto em relação ao crescimento das necessidades energéticas e nós temos que ver que há uma decalagem é uma diferença muito grande o que se planeja nas necessidades do futuro em relação ao crescimento do PIB e que na realidade o que está acontecendo aqui no país então eu acho que esse debate foi da maior importância a informação é necessária a informação é necessária se discutir como bem disse o senhor desempenho parlamentar da comissão da eletro nuclear é o povo brasileiro que vai decidir e nós temos a obrigação que a informação seja dada ninguém vai convencer aqui nós não vamos convencer nem eu vou convencer o doutor Altino e nem o doutor Altino vai me convencer da necessidade o que importa é o debate democrático para que o povo decida e essa é a função que a articulação antinuclear que a coalizão na qual eu pertenço com muita galhardia muito satisfeito do ponto de vista das pessoas da seriedade das pessoas que eu encontro nessa organização o importante é a informação e quem decide é o povo brasileiro meu muito obrigado espero que outras reuniões como essa se deem para que aqui também é um fórum de troca de informação meu muito obrigado agradeço o senhor Scalambini passo agora a palavra ao Renato Cunha suas considerações finais bom também considero muito importante esse debate acho que a gente atingiu os objetivos aqui de mostrar um pouco a nossa posição através dos vídeos através da colocação das pessoas que estão aqui na articulação antinuclear tanto o Heitor eu o Ione gostaria até Zoraes que está ali e o Erivan que é lá do Ceará que teve dificuldade de falar agora aí pela questão do tempo mas ele veio aqui e me cochichou que também aquele convite feito pela Ione para ir a Caetité para o Ministério do Meio Ambiente para a Comissão do Meio Ambiente para a Procuradoria Geral fazer uma visita em Santa Quitéria também que está numa possibilidade tomara que não mas se fala da possibilidade da mineração de urânio que lá não é só urânio também tem outros materiais minerais associados mas de qualquer maneira é uma preocupação da povo da comunidade lá que fica o entorno então fica também o convite para esta visita então como foi dito a informação é fundamental de todos os lados não só informações do governo mas informações que se tem de pessoas de pesquisadores de pessoas que estão se aprofundando no tema e que isso seja cada vez mais conhecido pela sociedade para a sociedade se posicionar também eu acho que tem esse debate aí sobre a agência reguladora que já está previsto aí e outros tantos aqui que a gente gostaria que o Congresso Nacional também aprofundasse esse debate a gente fica sempre contendo né deputado que a gente não vê a pouca participação dos deputados claro que tem agendas aí que se somam e que acontecem paralelas aí ao nosso evento mas fica esses convites e essa manifestação para a gente continuar aprofundando essa discussão gostaria só de também lembrar o que foi lembrado pelo companheiro aqui sobre a questão de Angra 3 e da notícia que tem da Caixa Econômica Federal está querendo está se propondo investir na construção de Angra 3 que eu acho que é uma desvirtuação total do papel da Caixa Econômica Federal que tem outros objetivos mas muito mais sociais do que atender um projeto questionável e polêmico como é então isso aí muito obrigado agradeço as palavras do Renato Cunha passa a palavra agora ao Monge Sato para que também faça suas considerações destinadas antes de mais nada agradecer esta comissão que me convidou foi uma honra estar aqui presente mas quero prestar homenagem também aos técnicos da administração pública nossa tanto na procuradoria como no ministério que estão seriamente digamos encarando essa questão nuclear e prestar minha homenagem aos movimentos civis antinuclear resistência antinuclear eu saio daqui um pouco preocupado primeira frase minha era para a escolha dessa opção não levar em conta apenas critérios de eficiência e eficácia econômica e gerencial eu acho que está mais além disto eu fui planejador toda a minha vida profissional e sei como esses critérios são variáveis não é a gente acha que pode levar em conta algum parâmetro algum número não é e esses números passam a não ser mais confiáveis acho que a questão está mais além dos números das informações no Japão em que havia essa transparência de informações o suposto transparência das informações muitas informações não é e o cuidado digamos cultural que o Japão tem para as informações para a transparência levar em conta as inquietações populares ainda assim ocorreu o acidente eu fico imaginando isto acontecendo num país como o nosso imagina acontecendo em Angra dos Reis não é imagina acontecendo em Angra dos Reis então eu acho que está mais além das informações mais além do planejamento não é o que eu sei concretamente é de que no Japão se estabeleceu um clima de intranquilidade de insegurança e de desconfiança em relação a qualquer número qualquer afirmação das autoridades não é isso é muito sério eu estou dizendo agora que como religioso mesmo nessas zonas os lugares que se mantêm como abrigo são lugares que os religiosos são responsáveis esses ficam por quê? porque talvez seja o seu ofício sua profissão oferecer este abrigo num só físico como espiritual não é então eu vejo que não está comprovado que esta radiação produz necessariamente câncer mas está produzindo sim uma grande intranquilidade que se alasta pelo mundo e se nós no Brasil temos opção para uma escolha da matriz energética que deixe em segundo plano a energia nuclear por que não? por que o Brasil não pode dar um grande exemplo de que é possível pensar num modelo energético e econômico social diferente? eu queria ainda assim depositar a minha esperança nessa força de digamos de compaixão e de sabedoria do nosso povo isto pode ser evitado esta confusão esta crise de respeitabilidade de confiabilidade não é? pode ser evitada pelo esforço de todos nós movimentos civis não é? os políticos os técnicos sem estar presos de forma estricta aos dados pois esses dados não apresentam de forma cabal a realidade que eu vi diretamente lá em Fukushima foram abandonadas crianças tristes não é? pais velhos que choravam pela falta tanto do filho como dos netos e um desânimo em geral que toma conta do Japão eu não gostaria que isso se alastrasse pelo mundo e muito menos aqui no Brasil muito obrigado a todos vocês agradeço a gentileza as palavras que me mandam de Sato cumprimento a todos que participaram dessa sessão lembrando que o presidente efetivo dessa comissão o deputado Pera se encontra ainda em plenário e fez uma ligação agora bem como o deputado Sano e Filho porque o presidente da casa resolveu convocar uma sessão extraordinária e ela provavelmente vai se prorrogar até as 16 horas e no dia de ontem a sessão terminou se não me falo a memória 15 para meia noite aqui está gerando certo um certo modismo das sessões ficarem madrugada dentro mas de qualquer forma agradeço a gentileza as apresentações dos palestrantes desta audiência pública estarão a dispor dos interessados na página desta comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas agradeço mais ou menos a presença dos convidados parlamentares e os demais presentes bem como a participação dos internautas e declaro assim encerrada esta reunião muito obrigado muito obrigado Obrigado.